E aí gente, tudo bem com vocês? Então gente, hoje eu vou estar falando com vocês aqui sobre os coxos que a gente usa para tratar do gato. Como vocês podem estar vendo lá atrás, ou até aqui mesmo, estou sentado em cima de um e lá para trás tem outro. A gente usa aqui o pneu de trator, ou se não de transbordo também é bom. Por que a gente usa esses pneus? Gente, eles são dados de graça, já é uma vantagem grande já, são de graça, porque são pneu de descarte, então eles não vão mais usar, não vão mais ressolar, então eles dão de graça, só a carcaça. A primeira vantagem é essa, não tem custo nenhum. Segundo, ele não quebra, não fica velho, então você não precisa ficar trocando, dura a vida toda, a gente morre e ele fica aqui ainda. Então a primeira coisa é que é de graça, e a segunda é que ele não quebra, não é que nem cor de tábua ou de cimento que pode estar quebrando. Se você vir com o vagão e der uma errada, que acontece às vezes de você dar uma errada e bater, ele não quebra e nem amassa o trator, nem estraga nada. Outra coisa gente, o pneu de trator, quando no lugar que ele tá aqui, vira barro, que confinamento, vocês sabem que tem um problema de barro na época da chuvarada, né? Então quando vira barro, você consegue tirar ele de um lugar e passar para o outro, que tá seco, então os bois não ficam dentro do barro. Outra coisa também, se você vai tratar de uma vacada, que não é fechada, você quer adubar seu piquete inteiro para depois formar uma plantação, você consegue ficar colocando ele em vários lugares para o gado cagar, adubar e o resto do silage que fica também, já ajuda na adubação, então você consegue adubar o piquete inteiro, fazendo rodízio, uma outra vantagem. Que nem a gente aqui ó, a gente pega e corta a boca do pneu, aqui ó, que nem aqui ó, se vocês verem ó, a gente corta, a gente tira aquela parte do arame, para ficar com a boca mais larga. Aí a gente faz isso dos dois lados gente, aí vocês devem estar falando assim, pô, mas se o coxo vai na terra, então a ração mistura toda com a terra, não mistura gente, porque a silage ela tem uma umidade dela e o gato também solta a saliva né. Então aqui no fundo do coxo, olha aqui gente ó, no fundo do coxo, vou tirar a ração aqui para vocês verem, no fundo do coxo a terra fica dura gente, olha como é que a terra fica dura, ó, não mistura terra com a ração, então aqui dentro tudo beleza, o problema é fora, olha gente, só para cumprimentar ó, essa é uma silage de capim bombaça com quebradinho de soja e quirela de milho, estamos dando para a boiada aqui. Gente, vale a pena o coxo de pneu de trator. Ah, mais uma coisa, tem dois pneus que a gente gosta bastante, o pneu de trator e o de transbordo gente, olha lá o de transbordo lá no fundo, lá no fundo aqui ó, ele também é muito bom, só tem uma diferença entre os dois, o coxo de pneu de transbordo, ele é mais alto do chão, então se você trata no vagão, que nem o nosso fica ruim, tem que afundar ele um pouquinho na terra, o nosso vagão, ele é baixo para ele ficar pegando ali na boca. Agora, se for aquele vagão que tem aquela esteirinha que você consegue estar regulando, eu indico mais o coxo de pneu de transbordo, por quê? Porque não tem o problema de o gado ficar enfiando a perna dentro, que nem esses daqui ó, os bois ficam colocando a perna dentro, então eles pisam e jogam um pouquinho de barro as vezes, não é, muita coisa não é não, mas o cara incomoda a pessoa, sabe, do boi ficar pisando dentro da comida, sabe, já com o pneu de transbordo, não tem isso, uma coisinha, um detalhezinho aí para vocês. Então assim gente, é um negócio barato, a gente ganha um pneu de graça, é um negócio que dura, é um negócio que você pode mudar de lugar, então vale muito a pena gente, a gente gosta aqui, tá certo, que tem outras tecnologias, tem gente que fecha num barracão acimentado né, para engordar o gado, aí já é outra coisa né gente, mas que nem aqui ó, a gente tem mais ou menos uma média de 20 bois direto aqui nessa partezinha aqui do confinamento, é uma coisinha pequena gente, então pneu de trator ajuda demais, é uma ótima dica aí para vocês que querem começar devagarzinho que nem a gente aqui, beleza moçada, muito obrigado, valeu, um abraço.